Tocar no Tom Jobim era um sonho há anos. Assim que eles passaram a abrir a prova para entrar na orquestra todo ano, eu comecei a estudar todo dia a música que ia cair no teste. A Orquestra Jovem Tom Jobim se tornou uma grande escola de formação de jovens músicos. Muitos músicos que a minha geração já considera mestres passaram por aqui pela orquestra. Seguindo com a série de conceitos comemorativos dos 20 anos dessa orquestra, que é uma joia do Estado, nós faremos um repertório muito especial com músicas do nosso patrono. Faremos um Jobim de câmara. E teremos a presença especialíssima de um dos fundadores da orquestra, o grande músico, maestro e arranjador Roberto Sion. A Orquestra Tom Jobim faz 20 anos. Que coisa maravilhosa. Não poderia, acho que, ganhar melhor presente do que receber esse convite. Muito contente de ter visto essa orquestra sempre prosseguir cada vez num nível maior. E eu desejo que muitas décadas, que muita música se siga entre esses jovens e os jovens que chegarem. Que a gente possa cada vez mais crescer o movimento musical no Brasil. Apesar de serem poucas as orquestras e esse repertório no país, a Tom Jobim vem fazendo sua parte há 20 anos. Um trabalho muito sério e muito importante pra música brasileira e pro Brasil. Nós faremos duas apresentações nesse final de semana. Na sexta-feira, dia 9, às 8 horas. E no domingo, dia 11, às 11 da manhã, no Teatro São Pedro. E no domingo, dia 11, às 11 da manhã, no Teatro São Pedro.